Deixa eu ir agora ao vivo com a minha querida Daya Oliveira, a nossa patrulheira. Gente, olha, antes de qualquer coisa, deixa eu dar bom dia. Fala, Daya, tudo bem? Bom dia, bem-vindo ao TVC Agora. Bom dia, Rude, bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Tudo bem com você? Terça-feira, né, esse calor absurdo aqui em Três Lagos, mas a gente segue firme, não é mesmo? Ô, Daya, me tira uma dúvida, qual que é a rua que você está aí, né, uma rua bonita, arborizada, né, Três Lagos tem essa característica mesmo, ter bastante árvores, seja na região central, nos bairros, até mesmo para tentar dar uma refrescada. Qual que é a rua e o bairro onde você está aí, menina? Olha, Rude, vou ficar devendo o nome da rua, mas eu estou exatamente ao lado, né, atrás da escola Edvardes Correia, no bairro Interlagos, onde já já eu vou relatar um furto que aconteceu nesta madrugada. Sei que é uma rua paralela à rua Eurídice e Chagas Cruz, mas realmente ficarei devendo o nome desta rua aqui, bairro Interlagos, atrás da rua Edvardes Correia. Tudo bem, tudo bem, vou te dar um desconto, tá? Vou te dar um desconto que eu te peguei de surpresa, se eu não estava esperando por essa, às vezes a gente dá uma dessa mesmo, não tem problema, tá? Peço, eu que me desculpo por também não ter combinado com você antes. Agora, justamente, você falou desse furto, né? Traz as informações para a gente, porque nessa madrugada um casal teve a casa invadida enquanto eles estavam dormindo. E olha só, minha gente, o ladrão levou dinheiro e até mesmo um oxímetro. Isso mesmo, Rúdice, a casa aconteceu aqui no bairro Interlagos, nesta madrugada. O casal só percebeu por volta de 5 horas da manhã, quando a esposa acordou e viu que a sua bolsa, que estava no corrimão da escada, porque a casa, a residência, tem dois andares, né? De acordo com o boletim de ocorrência, o autor do furto teria escalado pela sacada e conseguiu ter acesso à parte interna da residência. Rúdice, R$ 1.580 foram furtados deste casal. O dinheiro estava dentro desta bolsa, que estava no corrimão da escada. E, além disso, um aparelho oxímetro, né? Esse aparelho que faz a medição de oxigênio nas pessoas. Então, até mesmo este aparelho, ele furtou, né? Não há relatos de que havia câmera de monitoramento na residência. O boletim de ocorrência não consta isso, mas eles fizeram o registro para que a polícia possa apurar, né? E ir atrás agora, achando aí este envolvido, quem estaria envolvido neste furto durante esta madrugada. Um bairro, Rúdice, que há menos de 15 dias teve outro furto registrado. Então, o que a gente observa aqui em Três Lagoas, né? É que no ano passado, no finalzinho do ano, a gente falava muito dos furtos que aconteciam na região central. E agora eles migraram para bairros, né? E cada dia a gente vai falando de um bairro diferente aqui na cidade. E outra observação também é que todos acontecem aí entre duas e quatro horas da madrugada, pegando muita gente de surpresa enquanto estão dormindo. Ontem mesmo aconteceu também uma residência em que um casal estava dormindo e outro furto aconteceu. Mas a polícia pegou em flagrante. Volto com você, Rúdice.